Fala caro aluno, tudo tranquilo com você? E aí, acompanhando as nossas aulas? Pessoal, hoje a gente chegou ao tema de movimento retilíneo uniformemente variado. O que é o movimento retilíneo uniformemente variado? Carinha, o movimento retilíneo uniformemente variado está relacionado diretamente a um tipo de corpo que está em movimento. E lembre-se, movimento sempre em relação a um referencial, vou bater sempre nessa tecla com você. Então, movimento em relação ao referencial. Retilíneo porque a gente está analisando esse movimento sempre em linha reta, tranquilo. Uniformemente variado significa que nesse caso, o elemento do movimento que é a velocidade, a rapidez desse movimento, vai variar. E essa variação vai ser uniforme, ou seja, ela varia a mesma taxa no mesmo intervalo de tempo, certo? Ou seja, ela vai estar sob uma aceleração. A característica de uma aceleração de um corpo está diretamente relacionada a provocar em um determinado corpo a variação da sua velocidade em um determinado intervalo de tempo. Então, provocar a variação da sua velocidade em um determinado intervalo de tempo. Lembre-se, marca aí, lembre-se, aceleração, velocidade, são grandezas vetoriais. Mas professor, o que é uma grandeza vetorial? Gente, grandeza vetorial são aquelas grandezas relacionadas a elementos que vão te permitir não só saber o valor numérico, mas são grandezas que determinam para a gente a direção e o sentido desse elemento. Então, quando eu falo de movimento, características de movimento como velocidade e aceleração, eu preciso passar para você o que é a direção e o que é o sentido desse elemento, beleza? A partir disso, a gente tem duas características importantíssimas que você tem que saber. A aceleração pode ser positiva. Isso acontece quando a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Nesse caso, o valor da velocidade vai aumentar. A gente vai ter exatamente o movimento acelerado. Mas, se a aceleração for negativa, ou seja, a velocidade está para um lado, mas a aceleração estiver para o outro, na tentativa de parar esse corpo, a gente vai ter um movimento chamado retardado. Então, características, quando a aceleração e velocidade têm a mesma direção e sentido, movimento acelerado. A velocidade aumenta. Quando a gente tem aceleração para um sentido, velocidade para o outro, a velocidade em si, o módulo da velocidade vai diminuir. A gente vai ter um movimento retardado, beleza? Na nossa característica, na nossa representação aqui, eu tenho um carrinho laranja e a velocidade dele, percebe que o vetor velocidade aumentou. Obviamente, você espera que a aceleração desse corpo tenha a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, porque o corpo acelera, certo? Se o corpo estiver acelerando, pronto, a gente já consegue saber para que direção e sentido está essa aceleração. Show de bola! Pessoal, unidade de medida de aceleração. Como a aceleração é a variação de velocidade, que é a velocidade final, menos a velocidade inicial, beleza? Sobre a variação de tempo, que é o intervalo de tempo que ocorreu essa variação de velocidade, e velocidade é dada em metros por segundo e tempo é dado em segundos, a unidade de medida que a gente vai usar aqui é metros por segundo ao quadrado. Guarde isso, muita gente erra exatamente esse ponto. Unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado, beleza? Se a gente tem uma função, essa função pode trazer para a gente uma característica, ou seja, o elemento variável dessa função. E o elemento variável dessa função, aceleração, é a velocidade. Então, eu posso escrever a função horária da velocidade. O que é a função horária da velocidade? Ver como que essa velocidade varia em função do tempo. E essa função fica exatamente a velocidade em função do tempo é igual a velocidade inicial, mais a taxa de aceleração, vezes o tempo, certo? E a aceleração vezes tempo nada mais é do que a velocidade que está sendo acrescentada nesse sistema. Olha que interessante, a velocidade final é a velocidade inicial, mais a velocidade acrescentada, que é a aceleração vezes tempo. Tranquilo? Percebe que essa equação é uma equação ou uma função, digitada da matemática, uma função afim. Como uma função afim, que é uma função do primeiro grau, o gráfico dessa função vai dar sempre uma reta. Então, eu fiz aqui, o gráfico dessa função é sempre uma reta. Perceba o seguinte, eu tenho aqui a velocidade inicial, que é um valor qualquer aqui, e eu tenho o valor de velocidade final, que é um valor qualquer um pouco mais alto aqui, ou seja, a gente teve uma aceleração nesse sistema. Ok, o que esse gráfico vai me trazer de importante? A área desse gráfico, cara, a área desse gráfico, cara, você está aí ainda? Está, né? A área desse gráfico vai me trazer o espaço percorrido, o deslocamento desse corpo, certo? E essa informação é importante. Então, se eu calcular simplesmente a área do gráfico de velocidade por tempo, eu já consigo achar a posição, o deslocamento desse corpo. Se eu conheço a posição inicial, eu já encontro a posição final. Eu não preciso de outras equações para isso, certo? Então, a gente tem, resumidamente, movimento retilíneo uniformemente variado, que é o movimento que acontece quando a velocidade está variando em função do tempo, e ela varia sempre da mesma forma. Essa variação pode ser ocasionada uma variação positiva, aumento de velocidade, aí a gente vai ter um movimento acelerado, ou negativo, e aí a gente vai ter um movimento retardado. Isso vai depender da relação entre a aceleração e a velocidade, certo? A gente falou da unidade de medida de aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. A gente falou da função horária dessa velocidade, e mais, o gráfico da função, ou seja, o gráfico da velocidade pelo tempo, permite a gente achar o deslocamento do corpo. Cara, é um resumo sensacional para que você comece a resolver os seus exercícios de movimento acelerado. Na próxima aula, a gente vai falar da equação da posição, a função horária da posição nesse caso, e também vamos falar de Torricelli, e vamos ter as três funções que nos permitem calcular qualquer tipo de movimento acelerado, beleza? Já para finalizar, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? A gente volta em breve, galera, com mais movimento para você, beleza? Vem com a gente, vem vencer sucesso! Tchau!